De volta com o nosso Você Bonito e tudo pronto por aqui, Vanessa Furstenberger, nossa queridíssima personal trainer, a Fernanda. Então, pra quem chegou agora, a gente tava falando, né, antes do intervalo de canelite, de fratura por estresse, já deu uma aula aí no seu preparo e de fato, gente, é algo que se a gente não prestar atenção, vai atrapalhar a dinâmica da vida toda, né? Você vai ter que se afastar de uma atividade física que seria benéfica, às vezes coisas até do cotidiano, coisas simples, a gente acaba comprometendo e tendo dor. Então não dá pra brincar, né? Não, e é uma dor que incomoda. Quem tem, sabe que incomoda. Eu tenho uma aluna que tá voltando depois de uns oito meses a correr, ela tá correndo quatro quilômetros, ela chegou a correr 18, se machucou, teve uma fratura. E aí agora pra voltar demora bastante, então não é uma coisinha assim que passa rápido. Geralmente ela sente dor ainda, dá uma sensação de que tem um nódulozinho ali, uma calosidade, fica sensível. Então é melhor cuidar ou então, depois que já teve, reabilitar e melhorar pra não ter de novo. Porque a gente tem duas, três, quatro, cinco e não muda nada. E vai ficando cada vez mais grave, né? Muito pior. O corpo vai... Haja osso. É, então o corpo vai entendendo aquilo ali e ele fica naquele momento dele conservador. Isso. Né? Pra preservar, pra não virar uma fratura mais séria e aí... Não, e vai degenerando, né? O tecido ele vai gastando mesmo, o tecido ósseo, né? De tanto machucar, ele fibrosa, fica poroso. E aí quem tem tendência a osteoporose é pior ainda, porque agrava. Então não é legal, né? É sempre bom procurar alguém que possa ajudar. Passar pelo médico e depois procurar um profissional que consiga encaminhar direitinho aí. Então essa ordem que você vai nos ensinar do exercício de mobilidade é pra aquecer o corpo. Isso. Pra prepará-lo pra atividade física. Isso, é um aquecimento, aí a mobilização da articulação. Tá, pra ficar tudo. E aí o fortalecimento e o alongamento. Então são quatro etapazinhas, são poucos exercícios em cada uma delas. Ok. Mas é uma sequência que a gente tem que seguir pra evitar que tenha realmente uma lesão. Porque só quem teve a lesão sabe o que que é e o tempo que tem que ficar afastado e o que demora depois pra reabilitar. Então não vale a pena. Não vale a pena. É arriscar. É isso. Mandem perguntinhas no arroba você bonita tv. Bem-vindas com vocês. Pode subir o sol. Bom, a gente vai começar mostrando o aquecimento. Pode ficar ali na frente, Fê, que você vai caminhar. Então a Fernanda vai subir na ponta dos pés, vai caminhar de um lado pro outro, andando na ponta dos pés. Isso é um aquecimento pra panturrilha. Aonde ela vai começar a melhorar a circulação ali da panturrilha pra poder depois fazer o resto dos exercícios. Vamos mais uma vez. Parece fácil, mas na terceira, quarta sessão que a gente faz, já começa a cansar um pouquinho a panturrilha, principalmente pra quem tem falta de mobilidade. Faz no calcanhar agora, Fê, que é uma preparação que a gente faz do aquecimento da musculatura tibial, que é essa musculatura da frente da perna que o doutor tava falando e é onde geralmente dá a fadiga e a canelite na sequência. Então é simples, não encosta mais a ponta do pé no chão. Mais uma vez, Fê, por favor. Isso, pode manter o corpo alinhado e pisando nos calcanhares. Agora para um pouquinho aí, Fê. Vamos fazer uma ida na ponta dos pés e uma volta nos calcanhares. Assim a gente já vai também mobilizando o tornozelo. Isso, volta no calcanhar. Muito bom, mais uma vez. Volta nos calcanhares. O joelho pode ficar bem flexível, não precisa deixar ele muito estendido. Isso, paramos um pouquinho. Agora você vai fazer só o movimento da panturrilha, que aí já é um aquecimento pra panturrilha, a parte posterior, inferior da perna. Isso, vamos fazer 20 vezes. Sete, oito, nove. Vai e volta o calcanhar no chão. Doze. Isso. Joelho um pouquinho flexionado. Dezoito. Mais duas. Muito bem, faz o contrário agora. Esse muita gente tem dificuldade, que é subir a pontinha do pé na direção dos joelhos. Vamos lá, batendo o pé. Sabe quando você tá nervosa, esperando alguém? Bate o pé, esperando. É isso, bate, bate. Isso. E aí a gente já começa a trabalhar essa lubrificação da parte da frente da perna. Mais cinco. Um, três, dois, um. Muito bom. Fizemos toda a partezinha do aquecimento. Agora a gente vai pro forta, pra mobilidade articular. Então vamos fazer aqui, Fê, o cachorro alto. Deixa eu puxar um pouquinho. Pode fazer aí na frente mesmo. Isso. Cachorro alto. O que é o cachorro alto? Ela vai descer, ficar na posição de yoga do cachorro alto, forçando sempre os calcanhares no chão, sem tirar o calcanhar do chão. Isso aqui é um alongamento, só que a gente vai fazer a mobilização da articulação do tornozelo. Então ela vai flexionar um tornozelo, voltar, e aí flexiona o outro. Isso é uma mobilização. Trabalha já o tornozelo. Ele tá entendendo que ele tem que fletir e voltar na posição inicial. Não é confortável ficar assim? Talvez não, mas o tornozelo tem que fazer bastante força pra forçar esse movimento pra frente e pra trás, além de alongar a panturrilha. Isso. Mais duas vezes cada lado. Uma. Aí, voltou devagarinho. Isso. Agora a gente vai fazer a mobilização do tornozelo aqui com o pé apoiado no estepe. Aí a gente já começa a identificar alguns encurtamentos musculares. Então, por exemplo, ela tem que forçar o joelho pra frente, até onde ela conseguir. Não tem problema se passar da ponta do pé, mas não pode tirar o calcanhar do apoio. Então, vai e volta. Isso. Aí ela vai mobilizando. Volta na frente. E aí o tornozelo também vai melhorando essa amplitude de movimento. Cada vez que ela vai, ela vai um pouquinho mais. E cada vez que ela volta, ela volta um pouquinho mais. Trabalhando a articulação do tornozelo. Bora lá, Fê. Mais cinco vezes. Quatro. Pode reparar que na volta, ela também não tira a pontinha do pé no chão. É só o tornozelo que movimenta mesmo. Boa. Mais duas. A última. Isso. Troca o lado agora. Vamos fazer dez do outro lado. A mesma coisa. Calcanhar apoiado, ele não levanta. Não tem problema se você não conseguir muito, mas não pode levantar o calcanhar do apoio. E nem a pontinha do pé. Tem gente que vai sentir uma diferença aí de um pé pro outro, de um lado pro outro. Isso também é importante pra identificar, às vezes, uma possibilidade aí de uma canelite por falta de mobilidade. Então, sempre trabalha mais o pé que é, o tornozelo que é menos flexível. Mais cinco vezes, Fê, tudo bem aí. Mais quatro vezes. Isso. Só cuidado pra entortar o tronco. Três. Boa. Dois. Um. Isso. Voltou. Então, a gente fez dois exercícios de mobilização de tornozelo. O que a gente usa agora? A gente passa pro agachamento. O agachamento, ele também mostra pra gente a flexibilidade que a pessoa tem, porque muitas pessoas não conseguem agachar sem tirar o calcanhar do chão. Isso significa um encurtamento de posterior e de tibial. Então, a Fê vai fazer devagarinho o agachamento, segura um pouquinho lá embaixo, volta devagar. E aí, o músculo já vai alongando e fazendo uma tração. Isso. Voltou. Mais dez vezes. A Fê ainda tem uma amplitude bacana. Tem gente que consegue descer mais e tem gente que consegue descer muito menos. Então, esse daqui é o médio. Mais quatro. Isso. Mais três. Mais duas vezes. Mais uma vez. Isso. Fizemos dos dois lados igual. Agora, eu sempre digo que um lado tem que trabalhar separado do outro, porque se eles trabalham juntos, o que é mais deficiente sempre vai depender do outro, que é o melhor. Então, ela vai fazer o agachamento unilateral, pra mostrar pra gente a flexibilidade de cada lado. Então, ela desceu. Pode descer, Fê. Tira um pouquinho o pé de trás do chão. E aí, faz o afundo. Isso. E sempre trabalhando em amplitude. A gente não tá usando carga. A gente não tá usando nada de sobrecarga. E é só manter o calcanhar aqui atrás, ó. No chão. Isso. Mais três vezes desse lado, Fê. Pode ver que vai cada vez puxando mais a amplitude da musculatura. Mais uma, Fê. A outra. Pode trocar a perna. Isso. Ó, esse lado, o pé dela já sai um pouquinho mais do chão. Então, a gente já consegue reparar que tem um pouquinho mais de limitação. E aí, ela vai trabalhar isso. Cada vez que ela descer, ela vai ampliar um pouquinho mais o movimento. Mais cinco vezes desse lado. Isso. Quatro. Três. Dois. A última. Isso. Agora, eu vou mostrar um outro exercício de fortalecimento, que parece bobo aos olhos de quem tá vendo. Mas quem tá fazendo vai sentir bastante, que é o fortalecimento do tibial. Perna na pontinha da cadeira, 90 graus, joelho e tornozelo. A Fê vai bater o pé, como se estivesse impaciente. Só bater o pé. Geralmente, a gente repete de 100 a 300 vezes esse movimento, que começa a atritar o tibial e aquecer bastante ele. Além de fazer uma forcinha ali pra levantar o pé. Tá sentindo, Fê? Esquentar. Vamos fazer mais 50 vezes. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Legal. Agora, levanta e a gente vai pra panturrilha em cima da anilha. Esse aqui a gente pode fazer em qualquer degrau também, desde que tenha apoio. Pisa a pontinha do pé na anilha. E aí, sobe e desce na ponta do pé. Então, além de tudo, a gente vai trabalhar o equilíbrio. Porque não é fácil subir na ponta do pé e voltar o calcanhar até o final. E aí, a gente tá fortalecendo a panturrilha, que também é importante pra evitar a canelite. São exercícios básicos, mas são exercícios que trabalham bastante essa região específica, onde a canelite geralmente aparece, né? No tibial, na canela. Bora lá, mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Agora já cansou a frente, tá cansando atrás. Mais quatro. Isso. Mais três. Mais dois. A última. E mais uma vez, se eu trabalhei dois lados juntos, eu vou trabalhar separado. Só dá a mão aqui pra mim de apoio e põe um pé só em cima, tira o outro do chão. E vamos lá. Subiu. E desceu. Ó. Muito mais difícil. Mas a gente precisa fazer um pé separado do outro. Porque um é mais forte e o outro é mais fraco. Três. Dois. Mais um. Pega bem, né? O outro lado. Tadinha, ela tá até suando. Parece que não é nada. Dois. Vamos lá. Tira o pé do chão. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. A última. Isso. Agora vamos pro tibial aqui com o nosso elástico. Sente e bota o pé em cima do estepe. O elástico é todo seu. E aí sim, a gente vai fazer com resistência. Ela vai puxar pra ela o elástico. Cuidado só pra não soltar o elástico e bater em você. Força pra frente e volta devagar. Isso. Cinco. Seis. Sempre acima de vinte repetições. Porque é um músculo que trabalha por repetição. Ele trabalha resistência. Então não adianta ficar fazendo dez, a não ser que seja com carga mais alta. A gente trabalha sempre na resistência pra ele acostumar a ir até a falha mesmo. Ah, é importante, então, que vai até a falha? É, então, porque ele precisa... Quando a gente tá correndo, quando a gente tá fazendo exercício, a gente faz ele por bastante tempo, que é o repetitivo. Então a gente precisa acostumar ele a trabalhar bastante e demorar mais pra fadigar. Então ele precisa ir até a falha e depois até a falha e depois até a falha. Vou te aproveitar pra te fazer uma pergunta, já já tem perguntinha do público, da sua prática e da sua experiência. O que que você nota quando as pessoas chegam com a queixa e que de fato depois a gente descobre que é uma canelite, é uma inflamação no início, que vem porque a pessoa aumentou muito o tempo que ela tá fazendo a atividade ou porque ela aumentou muito a intensidade. Então ela fazia ali numa intensidade X e ela começou a querer fazer mais depressa e tal. O que que pra você hoje leva mais gente à lesão? A maioria das pessoas vem por conta do aumento do volume. Do volume. Porque a corrida, por exemplo, que é o que eu trabalho, é um negócio legal. Então o dia que você tá se sentindo bem, você corre 20km. Eu tô bem. Aí no dia seguinte você não anda, mas 20km. Aí depois você para dois dias que você morreu, terceiro dia você quase não aguenta andar, no quarto dia você fala, hoje eu vou correr 10. Aí você começa a correr, esquentou a dorzinha. Esquentou, para de dor. É, você fala, vou correr mais 18. E aí vai. Se ela tem o condicionamento bom, ela corre. Só que o músculo não acompanha. Então pra mim o que chega mais é a quantidade, o volume que a pessoa corre. Mas também muita gente que usa tênis errado, que corre em terreno muito duro, que corre em terreno que oscila muito. Até eu trouxe o Bozu aqui pra mostrar um exercício de própria percepção. Porque a pessoa, quando ela faz movimentos que ela não tá acostumada, fadiga. A fadiga inflama, a inflamação recorrente leva a canelite. E a pessoa acha que é bobeira e acaba não indo olhar. Quando vê já tá evoluído, foi pra canelite já. Então, Vã, tem que ter o repouso, tem que ter dia de descanso. Não dá pra fazer todo dia a mesma atividade. Não. É tão difícil você falar pra um corredor, né, não correr. Você sabe do que eu tô falando. Você fala, corre, a pessoa corre. Agora, não corre. A pessoa chora. É. Meus alunos, assim, mas eu não posso correr hoje, não. Nem um pouquinho. Mas nem cinco quilômetros. Não, não pode. Cinco, três, não pode. Precisa descansar. Precisa trocar o tênis. Precisa alongar. E precisa do fortalecimento. Se não for na musculação, que muita gente não gosta, faça. Isso aqui que a gente fez, a gente faz em casa mesmo. O peso do próprio corpo e já ajuda você a não evoluir pra uma dor que seja surda. É bem uma dor surda, mas quem já teve sabe que dor que é. É uma dor que você tá sentado dói, você tá em pé dói, ela queima, ela pesa. É horrorosa. Então, pra gente não chegar nisso, faz qualquer coisinha em casa. Né, Fê? Não, arrasou um treinão completo. Tem mais perguntinha, né, Glaucia? Vamos colocar do público? Na tela. Obrigada, Amanda. Um beijo. Pra quem já treina, pode fazer esse treino. Então, quantas vezes por semana? Pode... Associar, né? É, pode fazer. Pode fazer em dias intercalados. Pode até fazer no dia da corrida, por exemplo, esse aquecimento que a gente fez, os alongamentos. Só que não faz uma sobrecarga, a não ser que trabalhe com peso. Tá. É, mas pode fazer. Só que em dias intercalados. Ou você intercala com a corrida ou com a sua prática, ou você intercala, faz um dia a musculação, um dia esse funcionalzinho, outro dia... Pode fazer. É sempre intercalado com a corrida ou com outra atividade que faça qualquer. Isso que você tá falando, você sabe que eu acabei de me lembrar, recentemente eu tive uma conversa, até não foi aqui no programa, foi fora uma pessoa que a gente conheceu, que é um médico do esporte, e que a minha pergunta foi, dá pra dizer o quanto, então, é benéfico um limite de quilômetros pra que a pessoa tenha uma segurança um pouco maior, que ela não vai se machucar. E a resposta, obviamente que a gente tá falando de casos individuais, mas a resposta foi, olha, quando a gente tem ali o que o corpo, aparentemente pra gente, que a gente observa que o corpo aguenta, 7, 8, no máximo 10 quilômetros, o nosso corpo, ele vai responder bem, ele vai se acostumar, vai... Passou muito disso, o risco de lesão realmente aumenta? Muito grande. O atleta, ele se lesiona por conta disso, porque ele tá sempre indo além. Ele quer resultado, então ele vai além. É. Agora, assim, o limite de corrida, por exemplo, que eu trabalho, que eu gosto bastante, é o aumento de 10% do volume na semana, pra você evoluir sem lesão. Tá. Porque aí você, o músculo já tá aguentando, o condicionamento cardiopulmonar tá ok. O músculo, pra ele entender a sobrecarga, ele leva um tempinho, então você vai avisando pra ele, ó, a gente vai aumentar 200 metros hoje, 200 amanhã, e aí vai aumentando sem o risco de lesionar. Funciona, viu? Eu vou te dizer que funciona. Eu acho que sim, eu acho que sim. Dá pra fechar com o último exercício, Cláudia, com o... Eu queria só mostrar o rosto disso. Temos um minuto, vamos lá, Fê. Esse aqui é pra própria percepção mesmo, pra mudança de terreno, que aí se a pessoa for correr na terra, na areia, na grama, ela já vai entender. Eu vou ficar aqui do lado da Fê, porque ele é dificinho e às vezes a pessoa desequilibra. Mas é uma corridinha que você faz bem de leve, ó, mobilizando a articulação, o pé balança pra um lado e pro outro, e ele entende que tem um desnível no terreno. Exatamente isso. Então, você vai preparando a articulação até pra uma torção de pé aí, você torceu, opa, não sentiu nada. Então, ele não é fácil. Isso, equilíbrio, estabiliza primeiro. E esse bozo é muito bom de fazer, porque ele não tem tanto impacto. Vamos lá, mais um pouquinho só, Fê. Respira, contrai o abdômen. Tá lá. Não, achei super legal, porque realmente prepara, né? Então, isso pode ser aplicado também, quando a pessoa tá com a dor, ou quando tá com a dor, é melhor não fazer nada. Não, então, com dor, a gente geralmente afasta e não coloca nada de impacto. É assim, no máximo, um alongamento. Alongamento ajuda bastante, mas também desde que não seja forçado. Isso. Alongamento de panturrilha no degrau, botar o pé aqui na pontinha da parede, forçar. Alongamento, tudo bem. Mas desde que também não traga uma dor de desconforto, porque a pessoa, às vezes, machuca pelo alongamento, que ela força tanto, que acaba inflamando também. Entendi. Então, é tudo meio termo, a gente não pode fazer nem tanto uma coisa, nem tanto outra. É um equilíbrio de alongamento e fortalecimento, foi o que o doutor falou, e a preparação de força mesmo, equilíbrio, que é importante pra tudo. E respeitar o corpo, a gente se conhece, no fundo, a gente se conhece, que a gente quer dar uma sabotada, falar, não, eu tô sentindo, mas não, tá tudo bem. Não, a gente se conhece. O corpo avisa, né? Ele avisa, não tem jeito. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Vanessa Furstenberger, super educadora física e corredora, então vou deixar o contato pra vocês, quem gostou, arroba va.personal, arroba va, então va.personal, vocês já encontram todo o trabalho dela lá no Instagram, eu vou agradecer a Fê, obrigada, viu, treinão hoje, né, é puxado, agora tem uma aguinha aí pra você, viu? Obrigada, ó, um beijo, até a próxima e parabéns, eu adoro. Tchau.